Com os grime eu jogo O vento os uni baixinho Sou dente de ouro Sou couro curtido Sou teu passarinho Reacho mansinho Sou dente de ouro Sou couro curtido Sou teu passarinho Reacho mansinho Com o vento eu danço Nessa noite escura Nosso canto cura Minha caminhada Com os pés na estrada E o coração maduro Sou um homem puro Sei dançar sozinho Sou dente de ouro Sou couro curtido Sou teu passarinho Reacho mansinho Sou dente de ouro Sou couro curtido Sou teu passarinho Reacho mansinho Sou dente de ouro Sou couro curtido Sou teu passarinho Reacho mansinho Sou dente de ouro Sou couro curtido Sou teu passarinho Reacho mansinho Com os grimo eu jogo Com a espada em pum Os olhos riscam facas Lanço sorte ao mundo Com a ponta da lança Até só o vento surto Até só o vento surto Sei dançar arfando Sei colher os frutos Com o vento eu danço Nessa noite escura Nosso canto cura Minha caminhada Com os pés na estrada Com a espada do coração Coração maduro Sou um homem puro Sei dançar sozinho Sou dente de ouro Sou couro curtido Sou teu passarinho Reacho mansinho Sou dente de ouro Sou couro curtido Sou teu passarinho Reacho mansinho Sou dente de ouro Sou couro curtido Sou teu passarinho Sou teu passarinho Reacho mansinho Sou dente de ouro Sou couro curtido Sou teu passarinho Reacho mansinho